Já não se fazem atores como eram antigamente. Antigamente, eles queriam esconder quem eles eram na vida real. Confira então 40 atores e atrizes da nova geração, gays, lésbicas, bissexuais e quem sabe algo mais. Curte e comenta, blog social, começando. Oi gente, vamos começar pelo Alessandro Clavê. Ele começou na TV em Luz do Sol, um sucesso da Rede Record em 2007. E não parou mais. Fez trabalhos no SPT, na Globo. Seu último trabalho na TV foi Rensga Hits, onde ele fez muito sucesso. E o público descobriu que ele é bissexual e já namorou alguns famosos. Você sabe quem? Me conta. Já a nossa bela Aline Wirley ficou famosa no Brasil inteiro quando participou de um programa de calouras. E acabou fazendo parte do grupo Rouge. Pois é, muita gente dançou o Rasga Tanga. Pois é. No início dos anos 2020, ela participou do Big Brother Brasil. E aí todo mundo ficou sabendo que ela e o marido, ela é casada, são bissexuais. A Mauri Lourenzo ficou famoso no país inteiro em 2023. E como esse cara foi desejado pelas mulheres quando participou da novela Terra e Paixão. Pois é. O que muita gente não sabia quando a novela começou é que o cara é bissexual. Porém, até hoje, ele só namorou homens famosos. Chegamos então a Armando Babaioff. O cara fez muitas novelas, principalmente na TV Globo. Algumas como o vilão, Fuzuê, tá aí pra contar. Pois é. Essa fama de sério, de machão. Muita gente não sabia que ele tem um marido. Já há cerca de dois anos que ele chama de namorado. Um grande ator da TV brasileira. Concorda comigo? Chegamos então a Bruna Grinfão, que fez várias novelas na Globo, como Malhação, como Novo Mundo. E ficou ainda mais famosa quando participou do Big Brother Brasil. Pois é. O que muita gente não sabia é que a moça se entende como bissexual. Apesar de não ter ficado com mulheres, ela não descarta. Pode acontecer um dia, eu acho as mulheres lindas. Quem já namorou homens, principalmente alguns atores, e hoje tá com mulher, é Bruna Linsmeyer. Considerada uma das mulheres mais lindas da nova geração da TV brasileira. Participou de Pantanal e outras novelas de muito sucesso. Hoje, ela namora com uma DJ. Sabia ou não sabia? Chegamos então a outro grande ator da TV. Bom, tá começando, mas o pai, Antônio Fagundes, é um dos maiores das nossas novelas. O Bruno Fagundes meio que se assumiu para o público inteiro, que é gay e tem um namorado famoso em 2023. Ele namora o ator Igor Fernandes, que também trabalha e atua em novelas da TV Globo. Chegamos a Camila Pitanga, que já foi casada com um homem, tem filha e que, em meados de 2020, apareceu namorando uma mulher e muita gente comentou. Ela, linda, desejada por muitos homens e também por mulheres, resolveu se assumir bissexual. O namoro acabou, mas ela disse que pode sim voltar a qualquer momento. Carmo Dallavecchia tá na TV brasileira desde final dos anos 1990, quando atuou em novelas da Rede Record. Mas foi na Globo, com João Emanuel Carneiro, seu marido, que ele se tornou famosíssimo no país inteiro. Eles estão juntos há mais de 20 anos e tem um filho. Você sabia dessa? Chegamos a Débora Seco, que é casada com um homem, mas que muita gente não sabe que ela já namorou uma mulher. Ela não revela quem, mas diz que é uma pessoa super conhecida da TV Globo. Esse namoro teria durado cerca de 5 anos. Então, é bissexual. Concorda comigo? Será que ela teria coragem hoje? Já Diego Martins ficou famoso no país inteiro como Kevin de Terra e Paixão. Bom, quase se tornou protagonista da novela. Sinal que o público aceita bem melhor os gays hoje em novelas diferentes dos anos 70. O rapaz é cantor, ator, dublador, faz de tudo um pouco e tem um carisma enorme. O que também tem carisma é o Heron Cordeiro, que participou de novelas como Pantanal, América e hoje tá em Elas por Elas. O que muita gente não sabe é que ele é casado com um ator há cerca de 15 anos. E o rapaz leva esse compromisso a ferro e fogo. Nas suas redes sociais, sempre que pode, ele posta uma foto com o marido. Fernanda Souza começou a ficar famosa no país inteiro lá no finalzinho dos anos 90 no SBT. Na Globo fez várias novelas, apresentou programas e hoje tá se dedicando à carreira de apresentadora na Netflix. Pois é, o que muita gente não sabia é que a ex-esposa do Tiaguinho hoje namora uma mulher. Flávio Baurac participou também de Terra e Paixão e fez novelas como Paraíso Tropical, reprisada na TV Globo. O que muita gente não sabe é que o ator já namorou alguns rapazes, inclusive atores da TV Globo. E aí, sabia ou não sabia, me conta que eu quero saber. Vamos lá que a gente traz outro grande nome da nossa TV. Ela, a Buba de Renascer, Gabriela Medeiros. Muita gente ainda tem dúvida, mas ela é uma mulher trans. Ela é atriz desde os 13 anos de idade e tá brilhando em sua primeira grande participação na TV brasileira. Ela vem, com certeza, em outras novelas. Concorda? Chegamos então a Icarus Silva, que é um dos atores mais brilhantes dessa nova geração e que no início da carreira ele não curtia muito nem se expor nem falar sobre seus namorados. Mas hoje em dia ele não liga se for chamado de viado. Pra ele é um orgulho ser quem ele é. Concorda com ele? Vamos que nossa lista traz então o Igor Hickley, o marido da Aline Wirley. Muita gente não sabia, até os dois meio que participarem juntos ou quase juntos do Big Brother Brasil. Muita gente quis saber um pouco mais sobre a vida íntima dos dois e eles têm uma relação aberta. Tanto ele quanto ela podem namorar, fora do casamento, homens e mulheres, desde que voltem pra casa. Já a bela Indira Nascimento participou de algumas novelas da TV Globo, como Amor de Mãe e também Segundo Sol. O que muita gente não sabia e ficou sabendo em 2024 é que ela é lésbica e namora ninguém menos que Lucie Alves. Você sabia? Não sabia? Pois é, belo casal. Chegamos a Inês Viana, que brilhou em Terra e Paixão, uma personagem maravilhosa, mas ela já fazia várias novelas na Globo e na Record há muito tempo. Que bom que esse reconhecimento chegou. Ela é casada com uma mulher há mais de 10 anos e muita gente diz que é um dos mais belos casais da TV Globo. Chegamos então a Irandir Santos, ele que participou de novelas como Pantanal, está no ar em Renascer e muita gente sabe que ele é um dos melhores atores dessa nova geração da TV brasileira. Concorda? Eu acho que sim, tenho certeza. Mas ele é casado com um homem há mais de 10 anos com um professor e até hoje muita gente não sabe. O jesuíta Barbosa, quando saiu do armário, teve quase brigas, tapas e muita gente não acreditava. Achava que era pura fake news. Até que o rapaz assumiu o namoro com um ator, depois com um surfista e tá por aí. Quer mesmo? É ser feliz e atuar, fazer seu trabalho em várias novelas e filmes. Sucesso pra ele. Chegamos ao cantor João Cortez, que também é ator. Ele começou a ficar famoso na TV em um comercial pra uma companhia telefônica, tá lembrado? Brilhou em Popstar e fez várias novelas, como Encantado, série da Globoplay. João Cortez saiu do armário durante o governo Bolsonaro e ele disse que era muito importante se posicionar e muita gente acompanhou ele. Chegamos então ao Johnny Massaro, que fez sucesso em Terra e Paixão, em várias séries e novelas da Globo. O que muita gente não sabe é que ele tem um namorado há muitos anos e eles sempre que podem são fotografados e viajam juntos. Johnny Massaro é considerado um grande ator da Globo e também um galã. Chegamos a Kéfera. Ela que fez novela na Globo e tá bombando mesmo hoje é com seus vídeos nas redes sociais, seu corpo forte, sua simpatia. Ela já beijou, inclusive, funkeiras, cantoras, atrizes. Pra ela, tanto faz, homem ou mulher. E o público já sabe disso. Vamos que a gente chega ao outro grande ator da nova geração. Leonardo Midiorin, de Malhação, de Senhora do Descino, de Mulheres Apaixonadas. Ele tava um pouco desaparecido da mídia até que apareceu nos últimos anos casado com um publicitário. Pois é. E muita gente ficou assim. Mas como? E aí? Sabia? Não sabia? Lucy Alves fez Velho Chico, fez várias novelas da Globo, Travessia e é um grande sucesso. Nas novelas e também na música. Sanfoneira, bom, que muita gente adora. O que muita gente não sabia é que a Lucy Alves é bissexual ou lésbica. Já namorou uma mulher, acabou e hoje tá com a Indira Nascimento. Chegamos a Marco Pigossi, que fez várias novelas, cerca de sete na TV Globo. E muita mulher babou por ele lá no início dos anos 2010. Até que em 2022 ele resolveu sair do armário, contou que gosta de homem e casou bem discretamente em São Paulo no finalzinho de 2023 com um diretor. Marco Pitombo Bom. Foi meio que tirado do armário. Ele que fez novelas bíblicas da Record, participou de novelas como T-T-T na TV Globo e até 2023 o público não sabia que ele namorava homem. Bom, foi flagrado, muitas fotos bombaram nas redes sociais. O namoro chegou ao fim, mas o cara tá feliz. Maria Casadeval namorou Caio Castro e muita gente lembra de I Love Paraisópolis. Pois é, o tempo passou e a moça resolveu se assumir como ela é. Pode namorar homem, pode namorar mulher, mas hoje ela tá com uma mulher há cerca de dois anos e meio e tá muito feliz fazendo muitas séries e filmes. Maria Clara Spinelli foi uma das primeiras mulheres assumidamente trans a participar de novelas na TV Globo. Ela voltou ao ar em Elas por Elas. Tá brilhando e muita gente diz que ela tem muito talento. Hoje, com certeza, o preconceito diminuiu muito desde sua estreia em novelas da Globo. Você concorda? Marina Moshin fez sucesso em Malhação, fez sucesso em Verão 90 e é considerada uma das mais belas atrizes dessa nova geração. O que muito se discute na internet é se ela é bissexual ou não. A moça parece não estar nem aí pra isso. Pode ser que ela namore homem ou mulher, segue feliz e competente. Natália Dalmolin é argentina e muita gente lembra, com carinho dela, na novela Terra e Paixão, que foi em 2023 na TV Globo. Pois é, vários atores dessa novela são bissexuais e ela é também, desde que morava na Argentina e pode aparecer em outras novelas aqui no Brasil. Chegamos então a Pedro Carvalho, que é português. Ele que brilhou em novelas como Fuzuê, estava lá em O Outro Lado do Paraíso, em A Dona do Pedaço e em também novelas da Record. Ele namora um brasileiro já faz cerca de três anos e até hoje muita gente se surpreende com essa história. E aí, sabia? Me conta. Chegamos a Rainer Kadett, de Verdades Secretas, de O Outro Lado do Paraíso, de Terra e Paixão. O amigão da Tata Werneck tem um filho e já namorou mulher, mas hoje namora homens e está curtindo a vida e, digamos, é um dos melhores atores dessa geração. Concorda? Então dá uma curtida aí nesse vídeo. Reinaldo Gianecchini demorou cerca de 20 anos para sair do armário. Lá no início dos anos 2000, ele era um dos atores mais desejados na TV brasileira. Até que em 2022, 21, na época do governo Jair Bolsonaro, ele saiu do armário e se assumiu pansexual. Muita gente lembra que teve vídeos por aí e muita gente foi processada. Rodrigo Simons demorou muito tempo, sempre foi questionado por ser bissexual. Até que em 2023, bem no início, namorando Agatha Moreira, atriz da Globo, ele resolveu contar para todo mundo em suas redes sociais que é bissexual. Pode namorar homem, pode namorar mulher e a namorada curtiu super de boa essa situação. Samanta Jones está fazendo um grande sucesso lá em Renascer. Novela da TV Globo, das 21 horas. O que muita gente não sabe é que essa mulher desse cabelo lindo namora homem, namora mulher e ela quer mesmo se dedicar à profissão. Hoje está namorando uma mulher e segue muito feliz. Silvero Pereira já namorou um diretor, foi casado por muitos anos. Ele que fez muito sucesso, principalmente na novela Pantanal e segue fazendo, comentando o Big Brother Brasil em suas redes sociais. Bom, sempre foi visto namorando homens e muita gente tem muito orgulho do grande ator que ele é. Chegamos a Thalita Caralta, que é comediante, humorista, atriz. Bom, brilhou em todas as flores, por que não em Elas por Elas, fez o Zorra Total e todo mundo riu com ela. Ela já namorou algumas mulheres, casou, se separou e tem um filho. Você sabia? Chegamos então a outro grande nome da TV brasileira. Valéria Barcelos. Ela é uma cantora, participou do The Masked Singer Brasil com o Ivete Sangalo e soltou muito a voz. Ela é uma mulher trans e segue admirada por muita gente em tudo que faz. E aí, alguém da lista te surpreendeu? Quem? Me conta que eu quero saber. Bloco social. Curte, comenta, aperta no sininho. Tchau, tchau. Tchau.